Eu tenho que governar um país, um país que vai heredar, que deve na roupa e ralto, e a economia está na. Eu tenho que tomar decisão, tenho que ser escolhidos, a maneira de levar, a maneira de levar, a ser patilante. De caso aqui, nós escorremos para São Nicolás. Nós vamos trabalhar, nós vamos fazer uma roupa de desenvolvimento, como nós vamos fazer uma roupa de desenvolvimento, como nós vamos fazer um hotel mais, nós vamos fazer mais desenvolvimento. Agora eu vou encontrar um desenvolvimento em São Nicolás e o desenvolvimento do resto da isla de Raya. Eu me lembro que nós temos a conclusão de que isso não é o caso. Nós não buscamos um desenvolvimento em São Nicolás. Nós buscamos um desenvolvimento de São Nicolás para São Nicolás. Quando a gente vive em São Nicolás e tem outra banda de isla, passa horas de transporte para ir para o transporte, e isso tem um efeito de uma vida familiar e uma vida social. E com um projeto de Sinequina, nós desejamos uma qualidade de vida melhor. Eu pensei que nós temos um desenvolvimento não somente de São Nicolás, mas de São Nicolás e de São Nicolás. Não somente de São Nicolás, mas um desenvolvimento de São Nicolás, um desenvolvimento para a gente de Aruba. Nós temos um desenvolvimento em São Nicolás, sim. Sempre temos um desenvolvimento em São Nicolás. Mas que a perspectiva aqui, nós temos um movimento, um movimento, uma determinação e um compromisso para seguir a luta para ir para o nosso país para adelante. Um pa bem, um danque, natureza, quando o nosso sustento para três e camio aqui para Aruba, que Deus vem na Aruba.